E ainda vira pra dizer que é uma foto de um vídeo que você ficou E perguntando como joga a dota no privado, tá ligado? Ele ficou mesmo, a vida toda, né? Pra não entrar em privado e como joga a dota Ó o bagulho, o bagulho tá na mesa Alô, tem que passar? Eu não te acerro, eu não te acerro Eu não te acerro